A verdade é mais forte Que as algemas Venho dizer-vos Que não há degredo Quando se traz alma Cheia de poemas Venho dizer-vos Que não tenho medo A verdade é mais forte Que as algemas Venho dizer-vos Que não há degredo Quando se traz alma Cheia de poemas Pode ser Uma ilha Ou uma prisão Em qualquer lado Estou presente Tomo o navio Da canção E vou direito Ao coração De toda a gente Venho dizer-vos Venho dizer-vos Que não tenho medo A verdade é mais forte Que as algemas Venho dizer-vos Que não há degredo Quando se traz alma Cheia de poemas A verdade é mais forte Que não há degredo 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 Minha Que não há degredo Para que não há degredo A CIDADE NO BRASIL